Bom, vou fazer um videozinho hoje aí sobre o guincho, finalização do guincho Pra quem acha que... Ah mano, tem ação do guincho é muito caro Depende do que você vai fazer Tá vendo? Só aqui ó Eu já troquei esses dois, eu troquei esse aqui também Os parafusos Esse parafuso de cobre, ele sai 32, 33 reais Cada um Tá vendo? Porca de inox Tá vendo? Isoladores Arruela isolador Cara, só de parafuso e porca tem mais de 100 reais aqui ó Então, só nisso aqui tá? Fora na mão de obra, fora em outra coisa que você vai fazer Que nem aí no caso do Limpeza e... A limpeza do induzido A polir, a isolação Então tem todas essas partes que o pessoal fala Ah é, por que é tão caro? Tá Isso é o motivo de tornar caro Tá vendo? Os parafusos ó Isso aqui já não tem mais jeito A rosca tá ruim Ele tá torcido, um quebrou Esse aqui ó Tá vendo? A rosca quebrou Por quê? O pessoal tira suco do parafuso Esse parafuso Esse parafuso tem a porca e a contra-porca Você vai colocar a porca Vai segurar aqui Vai dar um aperto Não tão forte Vai passar uma trava química Em cima Se você quiser isolar todo Vai ficar por sua conta, né? Seu critério E o último não O último vai deixar solto Quando eu colocar os terminais Aí você vai ter o torque indicado Pelo manual Então assim, não é muito O pessoal tem maneira de colocar aqui E tirar suco Você vai apertar aqui Coloca, pega a contra-porca Vai apertar Vai ficar fixo Coloca o terminal E vai outra porca Com duas porcas aqui Então tem todo esse Toda essa parte de peça Que o pessoal fala Ah é caro Isso que eu não usei da original Warn Original Warn Meu amigo Se esse aqui eu paguei Foi R$33 Cada parafuso desse Da Warn Pode colocar um Acima de R$100 Um parafusinho desse Então tudo que é O Warn é absurdamente caro Tudo que é original É extremamente caro Um adesivo Pra você ter ideia Sai R$40 Um adesivo da Warn Então Pra você ter ideia Um adesivo é R$40 Custa mais caro Que esse parafuso de cobre E tá vendo? A diferença não é muito grande não Tá vendo? Então tá aí Um pouquinho mais Falando sobre manutenção Uma das Das peças Que são trocadas Então tá aí E graxa também O pessoal fala Ah graxa é barato Depende da graxa que você põe Graxa porcaria é barato Graxa boa não Aquela molicote Ou você pega uma graxa Sabão de lítio Você pega uma boa Sai na R$30 A R$40 Você compra uma porcaria Tudo bem Comprou porcaria R$20 R$30 Uma porcaria Se eu for comprar molicote Vai pagar Faixa de seus R$150 Meio quilo de graça Então tá aí Um pouquinho falando De manutenção Peças de manutenção Custo de peça Manutenção pra guincho